Eu tenho um hino que me apraz cantar Desde que eu achei perdão De Cristo amigo e salvador sem par Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão Desde que eu achei perdão A Jesus eu louvarei Desde que eu achei perdão Ao meu bom Jesus exaltarei Eu tenho a Cristo que me satisfaz Desde que eu achei perdão Cumprindo o seu querer eu tenho paz Desde que eu achei perdão 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 Ao meu bom Jesus exaltarei Eu tenho um hino que me apraz cantar Desde que eu achei perdão 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 E aí